Fala pessoal, aqui é o Leonardo e ontem, dia 18 de fevereiro de 2017, a SpaceX, contratada pela NASA para suprir a ISS com alimentos e outros insumos, adiou o lançamento por uma precaução, porque o motor do foguete talvez não estivesse em condições 100%. E hoje então será o que se dará o lançamento do foguete Falcon 9, que levará comida, porventos para o pessoal lá da ISS, os astronautas que estão lá na estação espacial. Lembrando que a SpaceX nos últimos dois anos sofreu dois acidentes consideráveis financeiramente também, milhões e milhões foram, explodiu aí, explodiu no ar. Em tentativas fracassadas, né, de pousar o foguete, de lançar o foguete e voltar o foguete e pousá-lo na posição vertical. Algo inédito, dois explodiram, mas ela conseguiu, tá, que foi um feito aí inédito. E esse Falcon 9, que vai levar comida e suprimentos para o pessoal lá na estação ISS, a ideia é lançá-lo e depois pousá-lo na posição vertical, né. Já naquela ideia de reutilização dos foguetes, né, uma economia considerável. Já avisando também na questão da tecnologia de pousar o foguete na vertical, visando o pessoal lá em Marte, né. Provavelmente em 2030, onde se terá que pousar o foguete exatamente quando a SpaceX conseguiu aqui, pousar na forma vertical. Isso é bem abordado aqui na série Marte, da National Geographic, que está incrível, está muito legal. Dá uma assistida, tem a série inteira no YouTube e retrata essa questão de pouso em Marte, tá bom, muito interessante. Então tá aí, é uma notícia, né, e vamos aguardar, tomara que dê tudo certo hoje. Assistam os vídeos que eu vou indicar no final aqui e nos vemos em breve. Se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho